Música Barra Copa do Nordeste Olha o confiança, batida pro gol A chegada Do camisa número 6 O Dudu, lateral esquerdo Do Dragão, ele fez ali A tabelinha, recebeu na Intermediária e quis mandar Essa direto pro gol O Felipe Alves, ficou ali Tranquilo, só observando, deixou Essa bola aí pela linha de fundo O cansaço vai aparecendo, não é o cansaço De sair do jogo, mas é O gasto de energia, você vai perdendo Um pouquinho de velocidade, concentração E força também, e aí vai Aparecendo os espaços. Olha o Fortaleza Batida pro gol, agora Sim, Sérgio Doria Eureka, milagre de Jesus É isso aí, o primeiro chute No gol, né Vai lá no nosso site, copadonordeste.live E dá os seus Palpites pra próxima rodada, olha o Confiança com o Ítalo A batida, voltou nele, bateu de novo Pro gol, pegou mal Pegou mal o Ítalo A bola vai pela linha de fundo Ganhou os aplausos da torcida Porque assim, tá tão difícil, né Sérgio, a galera chutar gol Que quando alguém chuta A torcida tá aplaudindo aqui no Batistão É, um risco que o Fortaleza corre É quando o Tinga sobe A cobertura que é feita aqui É uma cobertura feita pelo Paulão E mais uma vez ela fica com confiança Olha o Dudu, olhou pra área O cruzamento, olha o toque de cabeça Bola passa perto A chegada perigosa do Confiança E o menino Dudu, rapaz Que cruzamento, hein Sérgio Doria, ele olhou pra área De perna esquerda Mandou ali na cabeça do Mikael E o Mikael quase, quase balançou a rede Vamos lá Cobrança de falta Autorizou o árbitro Reis, levantou na área Ninguém subiu Vai parar no lado esquerdo com o Ítalo Será que ele vai pra cima do marcador? Ele é habilidoso Puxou pra perna direita Vai pra dentro da área Ajeitou a tabelinha Voltou pro Ítalo Mais atrás pro Rafael Não, Rafael Tô no seu time Adianta mais o meio de campo Fortaleza precisa adiantar o seu meio de campo Encostar mais no ataque Ter mais posse de bola E jogar mais pelas laterais Ou seja, fazer jogar o jogo Fazer a bola andar E fazer os jogadores entrarem em campo Confiança pressionou Ganhou a bola Olha o Mikael Puxou pra perna esquerda Batida Tandala Gol É do Dragão É do Dragão Mikael Camisa 9 Ele recebeu o passe Puxou pra perna esquerda Mandou no cantinho Sem chances pro Felipe Alves Ele ainda tentou Topar na bola A festa da torcida No Batistão Pula Sai do chão A torcida do Dragão Comemora a torcida Do Confiança 1 a 0 Até que enfim A rede balançou Tá aí o Mikael Ele domina na perna esquerda Faz o corte Na marcação E chuta No canto direito De Felipe Vamos lá Quem sabe agora Torcedor Do Leão Cobrança de falta Pro Fortaleza Autorizou a arbitragem Vem o levantamento Pra área Olha o toque de cabeça A bola passa 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 muito perto Assustou ali O Rafael Santos Olha a cabeçada Rapaz Do Tinga Lateral direito Apareceu De surpresa Ali na área Do Confiança Líderes Aqui em Aracaju Aqui na Arena Batistão Ao vivo Ao vivo no Live UFC Pra você Levantamento Pra área Do Confiança Quem é que sobe O toque de cabeça Mais uma chegada Do Fortaleza Pelo alto O toque de cabeça Rafael Santos Ficou ali Sobe Observando Vem Fortaleza Em busca do empate Levantamento Pra área Olha o toque de cabeça Pra fora Pra fora Pra fora Ele bota a mão No rosto Ele não acredita Que chance Perdeu O Tinga Rapaz Reveja aí Na cobrança Do escanteio Ele vai subir Sozinho Olha lá Sozinho O Tinga subiu E cabeceou Tentando achar Ali o canto esquerdo Do Rafael Copa do Nordeste Esse duelo De líderes Olha o Confiança Marcelinho entrou na área Pro meio dela Gol É do Dragão Italo Italo camisa 10 Numa bola despretensiosa O Confiança ligou Contra-ataque Abriu bem na direita Com o Marcelinho Ele ganhou a dividida Junto com o Michel Olhou pro meio da área Quem é que tava lá No lugar certo Na hora certa Italo Italo camisa 10 Pula Sai do chão A torcida do Dragão É o segundo do Confiança Pra matar o jogo Sérgio Dória Que bobeira do Michel A bola tava com ele Ele subiu Não achou a bola Deixou o Marcelinho Chegar primeiro Cabecear E ainda tocar na frente Pra trás Aí o Italo Leve Avelidoso A zagueirada Ficou olhando Ele entrou por trás Em 2x0 Com o A szereza As perdidas As perdidas As perdidas Asгов As perdidas Ou embora As perdidas As perdidas fondos As perdidas E aí